A Expo Direto Cotrijal, realizada no município de Não-Mitoque, no Rio Grande do Sul, abriu com clima de otimismo, refletido pelo bom momento do agronegócio. A 18ª edição da Expo Direto foi realizada entre os dias 6 e 10 de março em Não-Mitoque. Referência em organização, a feira se consagrou como um dos principais eventos do agronegócio. Durante a abertura oficial, que contou com a presença de autoridades nacionais e internacionais, o governador do estado, José Ivo Sartori, falou que a Expo Direto é a manifestação do vigor que o Rio Grande tem de se superar. Isso é uma demonstração que eleva a autoestima de todos os produtores gaúchos. Os meus cumprimentos a Cotrijal, para esse cumprimento, por essa demonstração afetuosa na produção e que dá a dimensão que deve ser estimulada para todos os setores da economia do Brasil. Na ocasião, o presidente da Cotrijal comentou sobre o preço dos grãos no ano em que a expectativa é de recorde na safra. Nós temos que ter o cuidado, porque na euforia de uma grande safra, ela é importante porque você tem um produto para comercialização. Nesse momento, os preços, houveram uma queda em questão da própria queda do dólar, o Chicago também teve um pouco, mas isso é um momento, com certeza, ele deve recuperar. Então, a euforia da Expo Direto ou a estimativa de crescimento se leva ao fato, justamente, de produtores capitalizados, da boa safra que tem, das condições que as empresas oferecem, dos próprios financiamentos e da necessidade do produtor. Depois da abertura, o governador visitou o recanto temático da Emater, que apresenta os caminhos da soja no Rio Grande do Sul, através de uma linha do tempo, desde a chegada do grão no estado até os dias de hoje. É a evolução histórica importante, preservar ela e saber que cada vez a gente tem que fazer novos caminhos, porque a tecnologia vai superar a própria tecnologia. O recanto temático Caminhos da Soja foi um dos 14 espaços apresentados pela Emater nessa edição da feira. Destacamos o trabalho e o empenho, primeiramente, dos nossos técnicos, todos os colegas, em realizar a maravilha que está exposta para todo agricultor que chegar lá e olhar. Mas o que leva realmente de área técnica, principalmente, a gente vê a questão da implantação de novas cultivadas de pastagem, a irrigação, que traz uma alternativa muito forte para o leite a pasto, que nós trabalhamos forte para dar uma rentabilidade maior ao nosso produtor. A inovação da questão da energia solar, a energia eólica, é uma grande alternativa para associações, para produtores em formas de cooperativa e para o pequeno produtor lá na ponta, no último recanto do município, que não tem ainda uma rede elétrica, ou se tem, ela chega com pouca carga. Então, é uma alternativa muito importante. Neste ano, vamos estar anunciando aí uma safra muito boa no estado do Rio Grande do Sul. A questão de armazenamento também vai ser muito destacada. Nós temos lá a nossa equipe mostrando há vários anos já, mas dessa vez com mais ênfase, a questão do armazenamento. Acho que é importantíssimo você produzir e poder armazenar na propriedade para poder utilizar estes grãos com baixo custo e com uma grande qualidade na propriedade, gerando assim uma agregação de valor para a família realmente ter a sustentabilidade. Por exemplo, se você tem frango, o próprio leite, mas principalmente na sua unicultura, o milho é extremamente importante para você tê-lo à disposição quando necessário. E a qualidade da forma com que nossos técnicos estão colocando, a nova tecnologia ali, realmente a ar frio, ela mantém uma qualidade extraordinária. E, logicamente, se conta também na questão de verduras, as questões de frutas, mas a pergunta que se faz, da onde que vem na região aqui ao mercado o tomate? Da onde que vem o repolho? Da onde que vem o alface? Será que vem tudo da Seasa ou nós podemos produzir isso aqui? Então, o nosso espaço temático ali mostra também essa questão toda. A capacidade que nós temos de produzir os alimentos aqui, que 70% dos alimentos que chegam na nossa mesa, que são consumidos, alface, tomate, repolho, principalmente as verduras, os frutos, vêm na pequena propriedade do estado do Rio Grande do Sul. E, ainda, o nosso recanto temático, que esse ano traz a evolução e a história da implantação do soja no Rio Grande do Sul até os dias atuais. Todo o esforço que foi feito, toda a tecnologia empregada, eu tenho certeza que está sendo retratada lá e vai ser uma aula para as crianças, professores e para todos os agricultores que viveram essa história poderem revivê-la nesse momento no espaço temático. No próximo programa, você vai ver mais detalhes sobre as estações temáticas da Ematerna Expo Direto. Durante a Expo Direto, foi lançada a revista Série Realidade Rural, uma publicação da Gerência de Planejamento da Emater. Nessa edição de número 52, destaque para a ação da Emater no apoio ao desenvolvimento do cooperativismo no Rio Grande do Sul, com depoimentos de extensionistas e de representantes de entidades parceiras. Já o jornal da Emater, lançado pela Gerência de Comunicação da instituição, apresenta uma série de reportagens que demonstram a diversidade do trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvido no Rio Grande do Sul. em limonada. Em limonada.